Gente, Karol Kunká vai sair do BBB. Calma, meu olho tá vermelho porque eu não tô usando porcaria nenhuma não, tá certo? É por causa disso aqui, ó, escolher aqui. Eu tenho um certo deficiência aí no olho e tenho que acabar usando ele. Enfim, gente, Karol Kunká vai desistir do BBB. A gente vai acompanhar isso agora, mas eu quero pedir pra você, gente, se inscreva aqui no canal. A gente tá com uma meta agora, a nova meta é até o final do mês que vem chegar a 70 mil inscritos. Será que a gente consegue? São 5 mil inscritos. A gente tem aí 40 dias pra conseguir. Então já se inscreve aí que a meta já foi estabelecida. Acredito que a gente consegue, hein, gente? Então já baixa aí, clica no botão vermelho escrito inscreva-se e ative o sininho pra receber as 3 notificações diárias que a gente dá aqui no canal. A gente não perturba mais que isso. Só são 3 notificações. A gente só perturba 3 vezes você e depois a gente joga um monte de vídeo aqui sem notificação nenhuma, tá certo? Então simbora, gente. Vamos ver isso aqui, ó. Amo, Carol está pensando em desistir do BBB. Gente, vamos ter que preparar os fogos? Vamos ter que preparar os fogos? Ó, já vai evitar aí um bom trabalho que a gente teria pra passar a madrugada votando nela, hein? Vamos ver. Opa, tá bom. Vou pensar mais 2, 3 horas e... E o que, Carol? Para com isso. A compra? Por favor, tá nervosa, cara. Não tô nervosa. Meu, eu ouvi uma hora aqui. Triste. Só pra subir, não chegou. É, não chegou. Então você tá triste. Sai logo, Carol, sai. Todo mundo vai e tira satisfação aqui. Ué, ué, cadê a mulher? Todo mundo vai e tira satisfação, mas... Ela que ensinou a ser assim, ela que foi a professora de tudo isso, agora tá querendo... Ai, eu sou a boazinha, gente. Eu não tinha satisfação com ninguém. Me poupe, né, Carol com K? Me poupe. Isso aí é mimimi. Isso aí é mimimi. Pra mim é mimimi. Se fosse eu apocal, eu falava que eu saia. Eu quero ver tu sair agora. Gente, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like e compartilhe o vídeo pra gente estar voltando mais tarde com mais vídeo aqui. Tamo junto.